A Mangueira gastou até agora uma hora e nove minutos, faltam onze minutos pra escola completar o seu desfile. Olha o povão atrás da mangueira, isso aí olha, não precisava nem, nem, isso só poderia acontecer mesmo. Olha a galera, de branco, bandeirinha da mangueira, verde e rosa na quilancada. É a bateria da mangueira, a bateria da mangueira saindo do recuo. Repare lá na concentração, a polícia segurando o povo que querem entrar e ir atrás da mangueira. O pessoal que você viu atrás da mangueira aí é o pessoal da imprensa, o pessoal credenciado, que estava na avenida. Penetra de luxo, penetra de luxo. Inclusive o presidente Aceda está assustado. Todo mundo, todo mundo. Isso aí é que é o arrastão, o arrastão é uma palavra carnavalista. Depois que a pessoa tem outro sentido, mas isso aí que é o arrastão, o bloco do arrastão. Então tá aí, você aí que mora fora do Rio, aprenda o que é arrastão. Esse é o verdadeiro arrastão. Não é aquele da praia, não. Aquele é outro arrastão. Aquele foi uma exceção. Esse é o arrastão da alegria. O arrastão verdadeiro. O arrastão do amor do coração. O arrastão do amor do coração. O arrastão do amor do coração. Nessy Brandão segura no meu braço direito. Com muita emoção. Ela tá tremendo, arrepiada. Ela vai falar. Nessy, fala. Não, é porque realmente emociona você ver essa bateria, né? Fantástica. Conseguir arrastar esse porvão todinho, né? Com aquela batidinha que ela tem há dezenas de anos. é a mesma batida da Estação Primeira de Mangueira. Quando dá a primeira pancada do surdo, você identifica. É a mangueira que vem aí. E foi a mangueira que está acabando de passar. É ela, a verde-rosa. É só emoção. É, e pode ter certeza, a gente vai ficar curtindo até o finalzinho. Os momentos finais da mangueira. E vale a pena. Esse verde. Esse rosa. Não é todo dia, hein? Não é todo dia. É só uma vez por ano. Vale a pena. Olha, o povo já não aguenta mais. O povo já não aguenta mais que ir atrás da escola. Eu fico perguntando, por que que não libera, hein? É, Aragão. É, talvez, eu acho que até, porque eu vi agora no finalzinho, o pessoal que cuida da harmonia da escola segurando ali atrás. Eu acho que eu acho que eles querem primeiro terminar, deixar a mangueira passar. Olha aí a confusão aí, Aragão. Olha a confusão aí. O reforço policial para não deixar a galera, para não deixar o povo invadir. Essa é uma imagem da Praça da Apoteose, onde a mangueira começa a encerrar o seu desfile. Olha aí, as figuras mais diferentes que estão à mão. Dá sua mãozinha aqui e vamos nessa. A mangueira não só encerra o seu desfile, como também cria ali uma confusão, uma confusão ali na concentração. Na concentração, o povo jogando todo tipo de objeto possível, pedra, copo, contra os policiais. Olha só. Olha uma situação difícil lá na concentração. O povo querendo invadir. Já houve até tiro para o alto ali, hein? Já houve até tiro para o alto ali. Ainda bem que foi para o alto, hein? E essa já é a imagem da Praça da Apoteose. Olha que diferença. Uma folia na Praça da Apoteose e uma indignação na concentração. Dois momentos completamente diferentes, Cabral. É incrível, né? Incrível que isso ainda aconteça aqui. É lamentável, é triste, é doloroso. Um desfile tão bonito, é uma noite gloriosa do Carnaval. Coroada por um brilhante abertura da mangueira. E tenhamos esse incidente de profundo mau gosto. Eu acho que eu daria razão para os dois lados, tanto a polícia que está fazendo o seu trabalho e o pessoal que está aqui assistindo e querendo participar disso, já que é a última escola, é o último dia de desfile. Acho que os dois lados tem um pouco de razão. Acaba o desfile da mangueira. Termina o Carnaval em 1993, aqui na Marquês de Sapucaí. A mangueira passou, foi a última escola a desfilar. Com o seu, dessa fruta, eu como até o caroço. Vamos conferir então o resultado da pesquisa do Ibope. Vamos ver que nota teria recebido a mangueira. Conferindo todo o placar do Ibope. Olha a mangueira! Ela conseguiu nota 9.1, acima da mocidade. Ficou em segundo lugar. O Salgueiro, 9.4. Na frente, a mangueira em segundo, com 9.1. Mocidade em terceiro, 9. Viradouro, 8.9. Ao lado da Beija-Flor. União da Ilha e Imperatriz, 8.7. E a gente segue mostrando o placar. O resultado final do Ibope aqui na Marquês de Sapucaí. Grande Rio e Estácio, 8.1. Vila Isabel, 8.4. Capriciosos, 8.2. Portela, 8.1. Ponte e Unidos da Tijuca, 7.5. Esse resultado me surpreendeu. E a você, Messi? É, eu esperava que fosse mantida, inclusive, a posição do Salgueiro. Que foi uma escola que, perante a plateia, teve uma aceitação até maior. O desfile da mangueira foi brilhante, foi muito bonito. Mas nós temos que ser, acima de tudo, justos. O comportamento das arquibancadas, do povo em geral, em relação ao Salgueiro, foi maior. Mas agora, na hora do resultado do Ibope, deu... Quer dizer, a mangueira com apenas 3 décimos de diferença. Eu acho que é exatamente isso aí. Quer dizer, Salgueiro, mangueira, e vamos aguardar agora os resultados finais na próxima quarta-feira. Haja coração. E essa não é uma imagem que eu queria ver no final do desfile das escolas de samba aqui no Rio. Não é a imagem que eu queria ver. Carnaval 93 é Globeleza. Não é a imagem que eu queria ver.